Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos para refletirmos um pouco sobre temas importantes para nós, cristãos, em especial cristãos espíritas. E hoje o tema que nós vamos refletir é, na verdade, um lema, tido como um lema dos coríntios, que é, tudo me é lícito, mas nem tudo, e a resposta de Paulo é, mas nem tudo convém. E quem nos traz essa reflexão é o apóstolo Paulo, que foi um dos personagens mais marcantes da história do cristianismo. Ele nos deixou um legado de belos exemplos de vida, depois da sua conversão e da sua luta incessante na divulgação da mensagem do Cristo. Nós sabemos que, antes de ser Paulo, que ele era Saulo, ele perseguia os cristãos de forma muito violenta, de forma incessante e incansável. Então, quando ele se converte ao cristianismo e vai levar a mensagem de Jesus, esse homem reformado, agora Paulo, ele enfrenta muitas dificuldades, porque as pessoas conheciam o Saulo que perseguia. Então, as pessoas não acreditavam que ele tivesse se transformado a ponto de ser um novo homem. E isso costuma acontecer quando a gente leva uma vida bastante complicada, bastante, uma vida de crime, de atitudes nada nobres e que, de repente, a gente acorda e começa a ter um comportamento diferente. Então, as pessoas ficam com o chamado pé atrás, as pessoas não confiam de primeira. Então, por isso, o Paulo enfrentou muitas dificuldades, muita perseguição, sofreu barbaridades, né? Para poder se impor como um novo cristão e levar a mensagem do Cristo para mais pessoas. Ele deixou escritas muito interessantes, muito profundos, que foram as suas cartas ou epístolas. E alguns trechos dessas cartas, das epístolas do Paulo, já viraram música, já viraram poemas, já tem, inclusive, mensagens mediúnicas. E uma delas, em especial, é a primeira carta ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é de onde foi extraído o trecho que a gente está meditando e refletindo hoje. Então, é dentro da carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está no seu capítulo 6, versículo 12, o trecho. Tudo me é permitido, ou tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Podemos também trocar por tudo me é permitido, mas nem tudo deixarei, mas não deixarei que nada me domine. Isso significa que, apesar de termos liberdade para falar e fazer o que a gente quiser, o que der na telha, o que der na cabeça, tudo que se faz e se fala tem consequências. Então, nem tudo nos convém por conta dessas consequências. Podem ser consequências para nós ou para os outros. Vale lembrar que tudo o que falamos e fazemos de bem ou de mal tem consequências. Quando fazemos o que é o bem para nós e para o próximo, as consequências, consequentemente, são positivas para nós e para o próximo. Porém, se as nossas escolhas, se a nossa fala, se a nossa ação for danosa, terá consequências para nós e para o próximo. Então, esse lema que era tido como lema dentro dos coríntios, o Paulo traz como sendo tipo um argumento e um contra-argumento. Então, quando essa frase expressa, tem um significado da resposta de Paulo, quando ele é questionado por alguns coríntios. Então, parece que tudo mielícito era como um tipo de lema para os coríntios, usado por eles. Então, isso aí era quase que uma lei. Então, quando o Paulo é questionado, é provocado com essa afirmativa, como que você quer mudar o comportamento, como que você está querendo alterar algo que já é cultural, que já está intrínseco na nossa vida em todos os tempos. Então, o Paulo vem trazer essa resposta, vem clarear essa ideia dentro da ideia do Cristo, da ideia cristã, do cristianismo. Então, a estrutura dessa situação, desse argumento e contra-argumento, fica mais ou menos assim. Qual é o argumento dos coríntios? Todas as coisas me são lícitas. Quando eles apresentam esse argumento, o contra-argumento do Paulo é, mas nem todas as coisas são proveitosas. Ou seja, eu não posso ser escravo dessas escolhas, porque nem todas essas coisas são proveitosas. E aí, mais um argumento. Tudo me é lícito. O contra-argumento do Paulo. Mas, eu não me deixarei dominar por nada. Ou seja, eu não sou obrigado a agir ou a falar dessa forma, apenas porque isso é permitido. Permitido, permitido do ponto de vista humano, pela lei dos homens. É permitido. Pela lei dos homens, o que não está na lei é permitido. Então, é preciso que se crie leis, né, entre os homens, para se nortear algumas atitudes, alguns comportamentos. Então, se não é proibido pela lei, então, está liberado para fazer tudo. Então, essa é a ideia deste argumento do tudo me é lícito fazer ou falar. Mas aí, Paulo, convertido, ele traz o argumento cristão para contra-argumentar essa situação colocada. E a doutrina espírita, vem usando o lema, tudo me é lícito, a doutrina espírita traz para a gente como temos o livre-arbítrio. Então, que confirma o ensinamento do Paulo de que tudo é permitido. Mas, precisamos observar, cada um escolhe o caminho. O livre-arbítrio é isso. Cada um escolhe o caminho. Lembrando que nada é proibido. Mas, nem tudo edifica. Então, a orientação do Jesus de orai e vigiai também se enquadra nesse argumento e nesse contra-argumento. Então, eu preciso estar atento. Ninguém me proíbe de nada. A doutrina não me proíbe de fazer nada. Mas, nem tudo o que se fala, nem tudo o que o livre-arbítrio nos permite falar e fazer, edifica. Agora, a observação do que edifica ou não é responsabilidade nossa também. Se temos a liberdade de fazer e de falar, precisamos ter a consciência das consequências. Somos livres? Somos livres, porém, será que já temos maturidade para escolher o melhor? Esse é outro questionamento que precisamos fazer, nos fazer permanentemente. Eu acho que eu posso fazer e falar. Mas, eu já tenho maturidade suficiente para fazer aquilo que eu tenho vontade, que o meu livre-arbítrio permite e arcar com as consequências? Porque a gente faz. Faz e depois a gente pensa. Pensa depois. E aí? Já temos essa maturidade para fazer as nossas escolhas e arcar com as consequências? Mas, ainda hoje, estamos em pleno século XXI. Mas, a gente já tem essa resposta? Vamos dar uma refletidazinha agora, nesse momento. Tudo o que eu tenho vontade de fazer, eu posso, eu devo, podemos, mas devemos fazer, levando em consideração as consequências. a lei do retorno. Tudo o que vai, volta. Tudo o que eu faço de bom, volta para mim, também, potencializado para o bem. Tudo o que eu faço de mal, volta para mim, potencializado no mal. Então, já temos maturidade? Eu tenho maturidade para escolher o melhor? Eu já sei exatamente o que é o melhor? Partindo do ponto de vista que eu sou, que eu me apresento como cristã, como alguém que está atrelada aos ensinamentos do Cristo, eu estou caminhando, segundo as orientações do cristianismo, o espiritismo se apresenta como cristianismo redivível, que significa a internalização dos ensinamentos do Cristo em nós. nós nos sentimos exatamente assim, preenchidas desse sentimento cristão verdadeiro? Com isso, a gente vai conseguir responder melhor conforme a nossa postura em relação aos outros, ao ambiente onde vivemos, dentro da nossa família, na sociedade, em todos os ambientes. como é a nossa relação com os outros, com os outros em geral, não só aqueles que amamos, que admiramos, que aí é fácil. O grande desafio é a gente ter esse olhar que o Cristo nos ensina, que o Paulo nos traz também, como lembrança, para a gente vivenciar com aquele que a gente não tem nenhuma simpatia ou que a gente tem total antipatia. Então, esse é o desafio. Sabemos realmente nos comportar e fazer as coisas corretas em relação ao próximo e sabendo o que traz a consequência para nós? quantos de nós nos entregamos as escolhas erradas? E isso é uma constância. queremos suprir as nossas necessidades e, portanto, escorregamos na preguiça, no desânimo, na inveja, na maledicência, nas drogas ilícitas e ilícitas, no jogo, na traição, no roubo, e roubo em todos os sentidos, não é só roubo material, não. O roubo, inclusive, de consciências, do bom humor, da alegria, da felicidade do outro. Então, isso aí também a gente tem que incluir na categoria dos roubos. Encontramos desculpas achando que é normal. Ser invejoso, maledicente, desanimado, preguiçoso, estar envolvido nas drogas, a gente é... a gente se desculpa e acha que não tem nada demais nisso aí. A gente acha que tudo é normal e que todos fazem. Então, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Ou seja, a gente não faz muito esforço para agir diferente, para se transformar, para se burilar, para sermos melhores, para sermos melhores do ponto de vista moral e espiritual. Então, já que todos estão fazendo, eu também vou fazer. É moda. É o que está valendo agora. É o que está sendo... Está na crista da onda. É o que está viralizando. Então, será que aquilo que está viralizando, que é moda, que está todo mundo fazendo, normalmente a gente tende a repetir, a reproduzir o modelo que a gente admira. mesmo que esse modelo que a gente admira, não edifique absolutamente nada, não acrescenta nada de valores que possa construir, contribuir para a nossa evolução moral e espiritual. Então, essas escolhas, essas idolatrias, sem consciência, sem responsabilidade, no oba-oba, indo junto com a manada, é que tem dificultado, e muito, a evolução do planeta. O progresso do planeta depende da nossa transformação e nós estamos cada vez mais nos distanciando desse crescimento evolutivo. Então, para nós, tudo é lícito, principalmente para fazer o mal, fazer a coisa errada, tem uma facilidade muito grande e se encontra amparo com muita facilidade, se encontra grupos dispostos a caminhar, fazer essa trilha junto conosco. Então, para fazer a trilha do bem, a gente não encontra tanta gente, não encontra tantas disposições. A maioria das pessoas tem preguiça para seguir essa trilha boa, que evolui, que é edificante. É muito melhor ficar naquela zona de conforto, porque, já que é permitido, não tem problema, eu não preciso me censurar. O que a gente não pode, principalmente nós, que nos consideramos espíritas, porque tem muita gente que está dentro do espiritismo, mas não é espírita. Então, entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nessas pessoas. Tem muita gente que se diz cristão, mas o cristianismo não entrou nessas pessoas. Então, assim, nós não podemos nos esquecer que ser livre, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse é um pequeno detalhe que a gente, às vezes, deixa de lado, que a gente despreza e depois a gente reclama. Então, é o seguinte, eu sou livre para fazer o que me der na telha, para falar o que me vier na cabeça. Sou livre para isso. Agora, eu sou escrava dessa escolha. Eu estou sendo escrava dessa suposta liberdade e que depois eu vou ter que prestar conta não para os outros, para mim mesmo, para a minha consciência, porque a colheita é obrigatória. E tem mais uma coisa, a gente não pode esquecer nunca que a gente não colhe da plantação do outro. Só colhemos da nossa plantação. Então, precisamos sempre selecionar com muito cuidado, com muito critério, o que a gente vai semear. considerando que a colheita é obrigatória. Não vamos plantar hoje abacaxi ou jaca, que precisa descascar para poder ser consumido e a gente vai colher morango que é só lavou e colocou na boca. Não, não. Quem plantou jaca vai colher jaca. Quem plantou morango vai colher morango. Ou seja, quem plantou ódio, quem semeou ódio vai colher ódio na proporção que plantou. Quem plantou amor, solidariedade, respeito, fraternidade, vai colher na mesma proporção que plantou. Então, o nosso livre-arbítrio nos garante a escolha da semeadura. Então, considerando que a gente vai ter que colher, vamos ficar atentos na escolha da nossa semeadura. Tudo que falamos, que pensamos e fazemos fica registrado na nossa consciência. por mais que a gente queira ter rebeldia e achar que é descartável, não. Não existe rascunho no que a gente faz nas nossas ações. Não existe. Tudo o que a gente faz fica registrado na nossa consciência, no nosso HD espiritual e não se apagar. a gente pode esquecer, a gente pode esquecer, mas, no determinado momento, esses arquivos, esses registros são acionados. Não tem jeito. Porque a nossa consciência, nosso HD espiritual, ele funciona exatamente como um HD de um computador. Ele fica ali guardado, você cria umas pastas, ele fica ali com o vestígio do que você fez. mesmo que você tente apagar, depois você tem como recuperar. Existem mecanismos para recuperar isso que você aparentemente deletou, ou seja, aquilo que você esqueceu. Então, no HD espiritual, funciona da mesma forma. Mesmo que você momentaneamente tenha esquecido aquilo que você fez, aquilo que você disse que magoou, que machucou, que trouxe consequências graves, danosas para você e para outro, ele é recuperado quando você desencarna ou quando a sua consciência resolve ser acionada. Então, não se apaga. Quer fazer o bem, quer fazer o mal, é um direito de cada um. Agora, lembrando que isso, tudo que é feito, esse registro fica na consciência ou no seu HD espiritual. E, conforme isso aí, a gente vai ver no livro dos Espíritos, na questão 621. Nessa questão do livro dos Espíritos, 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Então, é interessante que a gente esteja sempre atento a essa questão do livro dos Espíritos. Nós podemos, se a gente não levar em consideração isso, nós podemos desperdiçar uma existência na futilidade, no materialismo, na incessante busca do pé, na gula, no desânimo, na sexualidade mal conduzida, postergando indefinidamente o nosso despertar, esquecidos que estamos aqui de passagem e que todos reencarnamos com a missão de nos melhorarmos. Aqui não é um parque de diversão. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para sermos úteis aos outros, para fazer a diferença no planeta, para nos melhorarmos e assim trabalhando para promover a nossa reforma íntima. A gente fala muito de reforma íntima, a gente está, a gente, é tão bonito, né, falar da reforma íntima, a gente discursa, né, tem palestras, cursos e tudo, mas a gente verdadeiramente está se esforçando para fazer essa reforma íntima? Como é que a gente enxerga os outros? Como é que a gente está fazendo o uso do nosso livre-arbítrio? A gente tem do que se queixar? A gente precisa pedir perdão ou a gente precisa se perdoar por algo que tenha dito ou tenha feito? Será? Será que temos realmente feito o bom uso da nossa atual encarnação tentando corrigir desvios, equívocos cometidos lá atrás em outras encarnações? ou a gente continua acomodado, postergando, postergando mais uma vez o nosso despertar de consciência, o nosso despertar moral para crescer, para evoluir? Então, precisamos sim nos questionarmos o tempo inteiro, não é ninguém perguntar para a gente, não precisamos de um divã para fazer esse questionamento, isso aí é uma reflexão nossa, individual, diária, permanente. então, a gente está em pleno século 21, a gente tem todo o conhecimento, todas as ferramentas disponíveis para que a gente possa se melhorar, se reformar intimamente, crescer como espírito, como pessoa. Chegou a hora, e chegou a hora da transição planetária, o planeta está se precipitando para poder avançar para um outro nível, o planeta está acelerando as coisas, já que o ser humano está ali devagar, o planeta está tomando outras providências de acordo com a lei de Deus, para poder evoluir para um planeta de regeneração. Será que nós estamos nos dando conta de que podemos estar perdendo também essa oportunidade de evoluirmos a ponto de merecermos estar num planeta de regeneração? Ou ficar na zona de conforto do planeta de provas e expiações, onde ainda existe tanta barbárie, onde as pessoas estão com acesso a conhecimento, com todas as ferramentas disponíveis para ser melhor, mas está, resolveu escolher voltar no tempo anterior à época das cavernas. Então, as barbáries que estão acontecendo, não dá para acreditar que são praticadas por pessoas que estão vivendo no século XXI, com toda a tecnologia, com todo o acesso de conhecimento contudo. Nós que temos a doutrina espírita, essa doutrina de razão maravilhosa, objetiva, simples, de entendimento claro e fácil para todas as pessoas, ainda assim a gente está postergando, a gente está se acomodando dentro de um ambiente nocivo, doentio, que não agrega, que não edifica. a gente tem tem gente que sente prazer estar nesse ambiente onde dissemina ódio, revolta, tudo de ruim que já devia ter ficado num passado muito distante. Então, quando eu me dou conta de que eu estou desenvolvendo esse ódio, essa revolta, que eu ainda não consigo enxergar o outro como meu irmão, como extensão de mim, como filho de Deus como eu, com defeitos e qualidades, que também tem o livre-arbítrio, se eu não consigo ainda chegar a evoluir a esse ponto, o que é que eu posso cobrar do mundo? O que é que eu posso cobrar de resultado pra mim? Não posso esperar resgatar uma poupança de benesses, de alegria, de amor, então precisamos corrigir isso, precisamos refletir sobre isso e é urgente porque o planeta precisa disso, precisa de nós, que essa reforma íntima seja acelerada, sabe, num intensivão, resgatando onde é que eu perdi o amor, onde é que eu perdi a capacidade de amar, de respeitar, de paralisar o próximo, de enxergar o próximo como alguém que como eu tem defeitos e qualidades, mas que merece oportunidades, que também está nesse planeta pra crescer, avançar, progredir, evoluir, foi pra isso que nós encarnamos, então todos nós estamos aqui pra isso, foi o legado que Paulo resgatou do Cristo pra nós, então ele vem e diz, olha, tudo é lícito, você pode fazer tudo, agora nem tudo edifica, e o espiritismo vem e reforça esse ensinamento e nos chama pra fazer essa reflexão, então, mais do que nunca, o nosso momento é de mudança, a gente precisa romper com esse homem velho, com esse ser velho, e dar lugar a um novo ser, e esse novo ser, ele é consciente das suas escolhas, ele é desperto, ele busca, ele busca com todas as suas forças, com toda a sua energia, sair do pântano em que ele está vivendo, pra chegar na planície, pra subir a montanha, pra escalar, pra crescer e alcançar os planos mais altos, já é o momento, cabe a cada um de nós, que já encontramos o caminho, fazer a mudança por amor, a gente já sabe o que precisa fazer, porque a gente já teve acesso a esse conhecimento, a doutrina espírita já deu, já sinalizou pra gente o que precisa ser feito, como deve ser feito, e como deve ser feito, quando, o quando é agora, como deve ser fazer, com amor, mas é com amor verdadeiro, de dentro pra fora, não é da boca, é da alma, esse amor precisa brilhar, vibrar, e sair da alma, de dentro, não é da boca pra fora, porque quando sai do coração, quando sai pelas nossas ações, pela transformação moral, conseguimos produzir em nós, aí sim, aí tá valendo a pena, aí é verdadeira e duradoura, mas quando é só da boca pra fora, simplesmente, é como uma nuvem passageira, não fica nada, não tem alicerce, então, essa construção tem, pra ter alicerce, tem que ser da alma, do coração, do nosso interior, do nosso íntimo, tem que ser verdadeiro, sempre, da mesma forma, que é verdadeiro, o ódio que vem sendo destilado com o próximo, contra o próximo, esse ódio vem da alma, a gente vê que aparece na alma e deixa uma aura tão opaca, tão sem brilho, esse destilar de ódio, está deixando essa pessoa opaca, sem brilho nenhum, ao passo que, quando ela faz esse trabalho, tira do seu íntimo que exala, do seu interior que exala, amor, respeito para com o próximo, é um ser iluminado com uma aura vibrante, brilhante, que faz a diferença e essa luz irradia por onde essa pessoa passa, então, precisamos querer ser essa pessoa que brilha, essa pessoa iluminada, vamos deixar que a luz se acenda em nós, que os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais do bem, consigam nos tocar, para que a gente desprenda essa luz, essa energia boa, que contagia, que cura, a energia do ódio e do mal não cura, ela adoece, adoece a si e aos outros, então, vamos permitir que a energia do Cristo, através dos nossos mentores e amigos espirituais, desabrochem nós, rompam com esses laços, desbloqueiem essas travas que estão nos deixando sem brilho e sem luz, vamos permitir isso e já, agora, para o nosso próprio bem, para melhorar a nossa saúde moral, espiritual e física e perespiritual, vamos transformar o nosso perespírito num corpo de luz perfeito e permanente e nós, nós precisamos buscar modelos construtivos, modelos que edifiquem, que nos ajudem a modificar as más tendências e a desenvolver o amor incondicional o mal em nós, nós podemos, se temos um livre-arbítrio para fazer e desejar o mal, nós também podemos nos desenvolver e modificar as más tendências para fazer o bem, para amar e um amor incondicional, aonde eu não faço absolutamente para destruir o outro, se eu não puder elevar o outro, se eu não puder socorrer o outro, eu também não vou fazer nada para que ele caia, para que eles se destruam, então, isso deve ser a nossa meta desde já, o convite da doutrina espírita é que saibamos escolher sempre a melhor parte, a melhor parte de nós para repartirmos com os outros e vamos tratar de edificar aquilo que não é bom em nós, vamos transformar aquele nosso lado ruim em algo mais ou menos ou que seja 100% bom, vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades, porque querer é poder e nós, se nós quisermos nos transformar em pessoas melhores, em seres de luz e é o mais importante, a gente pode fazer esse esforço sim, buscando se edificar cada dia mais e vamos servir de exemplo, de exemplo bom, por que não? Se nós pudermos arrastar uma multidão para disseminar ódio, perseguição, linchamento, apedrejamento com as nossas palavras, com as nossas redes sociais, porque hoje os apedrejamentos, os linchamentos estão acontecendo de forma vigorosa através das redes sociais, se eu me dedico a fazer isso diariamente, destilar ódio, falar absurdos, por que não fazer uma troca? Considerando que isso vai me trazer saúde, quando eu destilo ódio, eu vou destruindo as minhas células, as células nervosas, todas as nossas células vão sendo contaminadas e vão perdendo a capacidade de produzir saúde e de cumprir a sua função do benefício do nosso corpo, da nossa existência, ao passo que quando eu destilo amor, a energia é leve, é saudável, ela recupera as células doentes, olha a diferença do tipo de vibração que essas vibrações fazem com o nosso com o nosso corpo, com as nossas células, a intenção, a intensidade da nossa vibração faz toda a diferença, eu escolho vibrar para o bem, porque é uma vibração mais leve e me traz saúde, restaura as minhas células, todas as vezes que eu vibro no mal, no ódio, eu saio destruindo todas as minhas células, destruindo a minha saúde, física, moral, espiritual e perespiritual, a gente pode sim fazer a diferença e logo, então, nós precisamos parar de olhar o defeito dos outros, porque quando a gente para de olhar o defeito dos outros, a gente começa a tirar a trave dos nossos olhos e vamos buscar entender que só depende de nós, do nosso livre-arbítrio ao que são pelo bem, pelo amor e pela fraternidade, ninguém pode fazer isso por nós, absolutamente ninguém, apenas nós podemos fazer essa escolha pelo nosso livre-arbítrio, podemos optar pelo bem de todos, pelo amor a todos, pela fraternidade com todos. A cada dia, nós traçamos o nosso amanhã, então, tudo o que eu faço hoje, que hoje é a semeadura, amanhã é a colheita, então, tudo o que eu estou plantando hoje, eu estou definindo como vai ser o meu amanhã, e o meu amanhã, ele só será de paz, de alegria, de renovação, se dermos o primeiro passo, se soubermos o que é melhor para nós, buscando o que nos edifica e nos convém, sempre buscando o que nos edifica e nos convém, então, precisamos começar a dar o primeiro passo nesse sentido, alguém que ainda esteja acomodado naquela situação de eu posso qualquer coisa, eu não vou amar, eu não gosto dessa pessoa, detesto essa pessoa, quero que essa pessoa morra, que ela se acabe, não sei o que, apesar de ser espírita, tendo esse sentimento, ela pode dar uma mudada, e o que é melhor, ninguém precisa tomar conhecimento, porque às vezes as pessoas, eu não vou dar o braço a torcer, isso aí é coisa de quem não é inteligente, né? Então, se a pessoa tem muita dificuldade, de lidar com essa questão da mudança, para poder, o que é que os outros vão pensar que eu mudei para melhor, não precisa dizer nada, se afastam desse grupo que só te arrasta para ter ódio, para disseminar antipatia, linchamentos e apedrejamentos morais, se afasta, mergulha no seu íntimo para se renovar, se melhorar, e depois se apresente, se as outras pessoas, como aconteceu com Paulo, não te entenderem, siga em frente, Paulo não desistiu, quando as pessoas não lotaram fé, que ele tinha se transformado, então, vamos usar o apóstolo Paulo como referência para essa nossa mudança, Paulo perseguia os cristãos e depois ele se converteu, e a partir daí, foi com tanta intensidade, o amor por Cristo, o entendimento que ele teve, que ele abraçou aquela doutrina e enfrentou todas as dificuldades, porque para Paulo, o que importava era o novo homem que ele se transformou, ele não queria mais voltar naquele tempo, ele não queria mais vivenciar aquilo, então, depois da estrada de Damasco, Paulo se transformou, Paulo virou o novo homem que deixou um legado para todas as gerações, então, precisamos encontrar a nossa estrada de Damasco, muitos de nós já encontrou, ótimo, em que momento chegou a nossa estrada de Damasco? A nossa estrada de Damasco chega no momento em que a gente abre mão de achar que é normal o apedrejamento, o linchamento, a crítica, o olhar os defeitos dos outros, quando a gente vê que isso não edifica, a gente muda, então, nesse momento é a nossa estrada de Damasco, então, vamos ficar atentos, Paulo não buscou essa renovação, essa mudança, ele foi levado e quando ele percebeu, ele aceitou, no momento que ele recebeu o choque de realidade, a luz da verdade, porque ele estava tão perdido que precisou daquilo, então, ele acordou e depois que entendeu o que estava acontecendo, ele aceitou e se transformou num grande discípulo, então, nós precisamos, sim, desse choque de realidade, dessa luz da verdade, cegando o nosso ódio para que a gente dê lugar ao amor, à fraternidade, à solidariedade, ao respeito, não é pelo bem do outro que a gente precisa fazer isso, é pelo nosso bem, é pela nossa evolução, é pelo nosso crescimento moral e espiritual, não é pelo outro, a gente tem que botar na cabeça isso, não é pelo outro que eu estou me transformando, é para o meu bem, é para mim, é uma situação, é uma escolha minha, consciente, porque eu quero estar vivenciando e internalizando cada vez mais o cristianismo, os ensinamentos do Cristo e que Paulo sirva de inspiração para nós, vamos pensar nisso, então meus amigos, a nossa reflexão para hoje foi essa e para encerrar, vamos fazer a nossa prece, que eu consiga cada vez mais tirar a trave do meu olho para assim enxergar o melhor nos outros e dar sentido a minha existência nesse planeta que está em transição, onde eu possa, assim como Paulo, deixar um legado de bons exemplos de vida e conversão e de luta incessante na divulgação e prática do bem com amor e respeito a todos os filhos de Deus, como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal que assim seja. eλά. Porque que as forex que 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 Obrigado.